Olá galera, sou o DJ Guto Loureiro e vou mostrar pra vocês hoje a DDJ-SB, essa controladora da Pioneer, que vem com o Serato DJ Intro. Então a gente vai utilizar o Serato DJ Intro pra fazer essa demonstração, mas pra quem quer aproveitar todas as funções dessa controladora, eu aconselho a adquirir o Serato DJ, porque várias funções dessa controladora só vão estar disponíveis na versão completa do Serato DJ. Mesmo assim, o Serato DJ Intro abrange várias funções e é bem interessante se você comprar, do jeito que ela vende de fábrica, só com o Serato DJ Intro dá pra fazer muita coisa. Bom, vamos lá, começando pelos pads. Os pads não são performance pads. Por quê? Porque os pads que a gente está acostumado tem um feeling diferente. Esses pads, eles têm um clique. Então eles têm apenas uma placa de borracha em cima de um botão de clique. Não é o mesmo feeling dos pads das outras controladoras da própria Pioneer. As maiores e mais caras têm um outro feeling, mas esses pads funcionam bem legal também. Outra coisa é o layout. Você tem aqui o que parecem ser oito performance pads, mas na verdade não são. Porque quatro desses botões têm funções definidas. Play, Q-Point, Sync e Shift. Essas funções não são alteradas. Então, de qualquer forma, pra fazer a performance, você só tem acesso a quatro pads, que são Hot Cue, Auto Loop, Manual Loop e Sampler. Então você tem apenas quatro Hot Cues. Pra fazer Auto Loop, você tem apenas quatro posições. Você tem o Manual Loop e apenas quatro Samplers pra você tocar de uma vez só. Utilizando o Serato DJ, a versão completa, você consegue ter o Loop Row, o Hot Loop e mais quatro bancos de Samples. Então você teria mais Samples também utilizando a versão completa do Serato DJ. O Jogwheel foi uma surpresa bem interessante. O Jogwheel é muito melhor do que eu achei que ele seria. Ele é todo de aluíneo e tem uma resposta muito boa. Ele responde muito bem aos comandos. Então, muito interessante o Jogwheel. Pro preço e pra construção geral dessa SB, ele é bem legal. Dos dois lados, você tem o botão que troca da função vinil pra função CDJ. Então você pode utilizar pra fazer o Pitch Band na função CDJ. Ou se você quiser fazer um Scratch ou apenas soltar a música como se solta um vinil, você utiliza na função vinil. Se você tem o Serato DJ versão completa, este botão também, segurando o Shift, ele te habilita o Sleep Mode, que é uma outra função. Em relação ao Slider do Pitch, eu achei um pouco curto. Tem pouco espaço pra gente trabalhar, mas a gente se acostuma. Eu acho que não é muito difícil você se acostumar com esse tamanho aqui. E tem também a opção de você mudar o Range, mudar o alcance. Ele pode ser mais ou menos 8%, mais ou menos 16% e mais ou menos 50% utilizando o Shift. Porque é bem interessante também, dá pra fazer algumas coisas legais. Na área de efeitos, é bem standard. Você tem três efeitos e você pode adicionar um efeito por cima do outro. Então você pode ter um Echo, mais um Reverb, mais um Flanger, um aplicado por cima do outro. Então, apenas o volume, o nível dos efeitos, você só vai ter um pra todos. Então, se você tem a Reverb a 50%, o seu Echo também estará a 50% e o seu Flanger também estará em 50%. Segurando o Shift, você consegue mudar o efeito. Você tem aqui Low Pass Filter, Flanger, Phaser, Echo, Reverb e High Pass Filter. Então, segurando o Shift, você consegue fazer essa mudança bem rapidinho. Essa é uma função bem legal, eu achei bem interessante também. E também segurando o Shift, no Nob, você consegue mudar os bits do efeito, a quantidade de bits que o efeito será aplicado. Então, 3 quartos de bit, meio bit, 1 quarto de bit, 1 sexto de bit, 1 oitavo de bit. E aí vai pra frente 1 bit, 2 bits, 4 bits ou 8 bits. Você pode fazer essa mudança direto aqui, o que é bem interessante também. No Mixer, o Mixer também é bem standard. Uma coisa que eu senti falta foi o Trim ou o Ganho. O botão de ganho, que geralmente a gente utiliza. Digamos que você tenha duas músicas tocando, você já está com os seus volumes no máximo. E a próxima música que vai entrar, ela está bem mais baixa do que essa outra que já está tocando, que o volume já está no máximo. Então, você não vai ter mais campo para aumentar mais esse volume, o que a gente faz com um botãozinho de Trim ou de ganho. Então, para a gente contornar esse problema, você vai precisar utilizar essa controladora com volume médio, deixar um volume médio. E aí, se você tiver algum problema de uma música mais baixa, você vai aumentar essa música para tocar no mesmo volume e depois voltar a esse volume para manter aquele volume médio da sua mixagem. Então, esse é um problema, mas é outra coisa que você acaba perdendo por comprar uma controladora bem mais barata e com menos funções. Fora isso, você tem o equalizador, graves, médios e agudos. E eles são total kill, então se você desligar todos os três, você corta totalmente a música. Aqui no meio você tem o filtro, que é um efeito standard também, bem legal. Os botões para você monitorar a música no headphone, então você tem o lado direito e o lado esquerdo. Você tem o volume do seu headphone, aliás, o volume do seu headphone. E aqui você tem a mixagem para o headphone, o kill ou o master. Você pode ouvir o canal que você selecionou e você pode ir mixando no seu ouvido esse canal com a saída master para consertar alguma coisa de volume ou alguma coisa de equalização antes de soltar a música. Aqui nós temos o nível de master e mais acima a área de browser para você procurar a sua música e carregar do lado direito e do lado esquerdo. Clicando no botão você muda para as suas pastas para procurar e clicando novamente você volta e aí você carrega de um lado ou de outro, dependendo da sua preferência. Os faders não são muito macios, mas respondem muito bem e não tem falha. E o crossfader é também bem interessante, até porque você pode, no programa, alterar a curva do crossfader. De fábrica ele vem com aquela curva bem suave, que ela vai entrando no outro canal devagar, mas você pode alterar isso no programa para uma curva um pouco mais fechada para você fazer scratch. Então é bem interessante também. Tem um outro efeito aqui, que é exclusivo dessa controladora, que chama-se filter fade. Na verdade você, ao invés de filtrar, de passar o volume de um lado para o outro, você acaba filtrando um lado para o outro. Então ao invés de você passar o volume, você passa filtrando de um lado para o outro. É um efeito interessante, eu ainda não utilizei, mas é interessante ter. É bom você procurar alguma forma de aplicar esse efeito. Bom, essa é a DDJ-SB, uma controladora bem portátil, mas que tem várias funções. E você consegue ainda utilizar muito mais funções se você adquirir o Serato DJ, a versão completa. Beleza? Se você curtiu, dá um joinha aqui embaixo no vídeo, compartilhe para toda a sua galera. Se você quer receber novidades e não perder nenhum dos meus vídeos, inscreva-se no meu canal. Beleza? Se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês. Valeu gente, até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.